Meu caneco, eu passei a madrugada assistindo o vídeo sobre o catnap e eu fiquei com muito medo, mas hoje é outro dia e eu não posso mais ficar pensando nisso, afinal eu vou fazer um super acampamento com meus amigos e não posso ficar pensando no catnap, porque eu vou estar numa floresta bizarra e eu não quero ficar com medo, o problema é que meus amigos ouviram que eu tenho medo do catnap. Olha só Jumbra, ele morre de medo do catnap do pop playtime, vamos trollar esses amaneços, Anderga, vai lá Jumbra, pinta o seu gato, ai eu não sei não, tem que fazer isso mesmo, vai logo, ai tá bom, isso ficou perfeito, quase tudo pronto pro grande acampamento, eu já coloquei tudo que eu preciso aqui na minha mochila, ah fala ai Xinglau, quer dizer que você já tá pronto pro acampamento? É claro, você ainda não, Anderga? Mas o Xinglau, eu queria te perguntar uma coisa, qual que é o seu maior medo? Ah, e o meu pior medo? Essa é fácil, é o catnap, eu vi vários vídeos hoje de madrugada e eu tô morrendo de medo dele, ah interessante, que medo peculiar, por que você pegou esse peixe, Anderga? Para com isso, eu não sou o guy! Pe, pe, pera! Eu não acredito, é o catnap! Ai, ele caiu! Sai catnap, sai, sai, sai! Que engraçado! Isso, isso Jumbra, a gravação foi um sucesso, eu peguei tudo! Isso foi muito engraçado, valeu a pena ter pintado meu gato! O que? Como assim que palhaçada é essa? Não é o catnap, é um gato pintado! É, eu me engano, tá reconhecendo seu bobão? E olha só Jumbra, ele ainda por cima fez xixi, ainda bem que eu gravei, vou jogar no YouTube! Seu beijão! O que? Eu não acredito, eu realmente fiz xixi na calça! Ai, que vergonha! É isso aí, os meus amigos me trolaram usando o catnap Eu fiquei com tanto medo que fiz xixi na calça E o pior de tudo Peraí, aquela ali é a Fernanda, a garota que eu gosto? Meu Deus, Xinglau, você é mesmo um perdedor Você fez xixi nas calças e eu nunca vou gostar de alguém que faz xixi nas calças Galera, essa foi a última vez que vocês dois me trolam Pode ter certeza, eu vou me vingar Ah, para de mágoa, Xinglau, daqui a pouco a gente vai pro acampamento É, vai ser bem divertido Só cuidado para não fazer xixi lá também Fazer xixi, fazer xixi, ele sempre com essas historinhas Então, assim que anoiteceu Ai, ai, Sandega, chega de zoar aquele noob do Xinglau por hoje Vamos dormir que amanhã tem acampamento Você tem razão, Jumbra, mas eu queria te contar um negócio Eu também morro de medo do catnap Ai, eu também, mas fica quieto que ninguém pode ouvir isso, Sandega Tá bom, tá bom O quê? Eu sabia que essa fantasia de moita ia ser uma ótima ideia Então, quer dizer que esses dois manés também morrem de medo do catnap? Agora eles vão ver Porque o que eles não sabem É que eu também tenho uma fantasia do catnap E eu vou trollar tanto esses manés Até eles fazerem xixi na calça Mas isso não vai ser uma tarefa fácil Eu preciso fazer todas as trollagens possíveis no acampamento Para eles ficarem com muito medo Então, deixa o like e se inscreve no canal Então, no outro dia, agora que amanheceu Logo, logo, Jumbra e Sandega vão vir aqui na van E como vocês conseguem ver, a vó é vermelhinha Mas o que acontece se eu pegar uma lata de tinta e pintar de roxo? Toma! Parece que o catnap passou por aqui E agora eu vou jogar bola de pelo em volta da vó Eita, perfeito Bom dia, servidor Tô prontinho pro dia do acampamento Eu também, Jumbra É o dia do acampamento dos garotos Acampamento, acampamento, acampamento Vamos ver se o Xinglau Nubi já tá com... Ô, Sandega Por que que meu carro tá roxo? Você pintou ele, seu bobão? Você achou que vai me assustar? Não vai, não O quê? É claro que eu não pintei seu carro Mas é muito estranho Ele não era vermelho Ô, galera Vocês não tão achando que essa van tá da cor do catnap? Como se ele tivesse passado por aqui? É, mas é... É verdade Ainda bem que eu não tenho medo Aham, aham Não tenho medo não É, isso aí é com bobeira Só você tem medo disso aí A gente não tem A gente é alfa E fora que ele também nem existe... Bola de pelo? Ai, não Parece que eles já estão ficando com um pouco de medo Mas o medidor de xixi Diz que ainda não é quase nada Foi apenas 10% Se eu quero que eles façam xixi na calça Eu preciso assustar eles tanto Até o medidor chegar no final Como não foi medo o suficiente Seguimos rumo ao acampamento É isso aí Os perdedores que tem medo do catnap E fazem xixi na calça Ficam atrás Ai, ele vai ver Eu vou mostrar pra ele Quem é o catnap? Então a gente chegou Lá no acampamento Agora vamos parar de perder tempo E vamos assar marshmallow Eba, eba Eu não acredito Marshmellons Galera, eu já trouxe a minha vareta Me dá um aí pra me assar Oh, 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 oh Tu tá achando o que? Tá achando que vai ficar sentado aqui com a gente? Nada disso Perdedores como você Não podem comer marshmallow com a gente Exatamente Quem linja na calça Não pode sentar com a gente Sai daqui O que, galera? Eu vim até o acampamento Pra vocês não me deixarem fazer nada É isso mesmo? Aham, vai lá limpar minha barraca Fazendo favor Seu perdedor Ah, isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim mesmo Tá na hora do catnap entrar em ação Quando eu entro na minha barraca Sem ser visto Quem sai dela é o catnap xinguilau Mas é claro Desse jeito eu não dou medo em ninguém E é por isso Que eu consigo alterar as proporções do meu corpo Pra ficar um pouco mais bizarro Eu vou ficar um pouco mais alto Bem mais magro Assim como o catnap Perfeito Mas ainda Eu não posso ser visto Por esses dois emanés Mas se eu quero assustar eles Ao ponto de fazer nixixi Eu vou ter que me esforçar Como todo mundo sabe O catnap tem o poder De soltar o gás do sono E quem inala Sonha profundamente E é por isso Que eu vim aqui No acampamento ao lado Onde moram esses aldeões Então eu vou aproveitar Que aqueles bobões Estão distraídos E fazer toda essa vila Cair no sono Você deve estar se perguntando como Se eu usar um simples comandinho Como esse Essas partículas Aparecem aqui no Minecraft Que no caso Parecem muito O gás do sono Do catnap Eu quero dar a entender Que o catnap Passou por aqui E fez todo mundo dormir Pra assustar o jumbra E aumentar aquela barra Mas no caso Pois é Ninguém tá dormindo por aqui No caso Eles tão até que bem agitadinho Mas eu tenho esse modelo De aldeão dormindo E pois é É uma estátua Eu preciso me livrar De todos esses aldeões E encher de aldeão Dormindo nessa vila E pra me livrar Daqueles aldeões Eu vou usar uma esmeralda Um monte de aldeão Olha o que eu tenho Aqui na minha mão Venho aqui Isso tá funcionando Tá funcionando Agora que todos os aldeões Estão me seguindo Oh galera Seguinte Querem a esmeralda? Vão buscar Isso isso Agora que todos estão presos Eu lotei a vila Com aldeões dormindo E agora que eu coloquei Os meus modelos Dormindo aqui no chão É só espalhar Um monte de bola de pelo Oh Sandega Que que você acha De te dar uma explorada Naquele acampamento Dos aldeões ali na frente É Eu gosto da ideia Eu já cansei de fazer isso aqui Ah Pera aí Eu tô vendo Aspectador Você tá vendo o que Que você tava falando Eu jurava que eu vi Um negócio roxo Meio esquisito ali Podia até ser o catnap Ai não vejo esses papos não Que você não vai me assustar Eu não sou babão Igual o xinguilão não Não Isso é coisa da minha cabeça Vamos lá dar uma olhada Ai parando pra pensar O xinguilão sumiu faz tempo Não sumiu Ai ele deve tá fazendo xixi Em algum lugar Que porcaria é essa Sandega Por que tá gente Adeu dormindo Meu Deus Os aldeões aqui São tudo preguiçosos Oh senhor Você não trabalha não Sandega Olha o que eu achei aqui na frente Ai meu Deus Eu achei mais bola de pelo Calma Jumbra Calma Isso aqui Isso aqui pode ser de qualquer gato Que tava andando por aí Não é do catnap não Isso Eles tão caindo Olha só Parece que o medidor de xixi Tá quase subindo um pouquinho Isso Isso Mas não é o suficiente Eu preciso chegar no final Ainda bem que a gente não tem medo de nada Não é mesmo Sandega É A gente é muito corajoso E não tá com medo dessa situação não Ai eu acho que ouvi um barulho ali Eu vou correr daqui Eu vou me esconder numa casa Me deixa sozinho Jumbra Ai eu acho que a gente tá seguro Sandega Aqui nem uma onça Ou sei lá o que tá lá fora Não vai pegar a gente não É Sem chance de ser aquele tal de catnap Isso aí não existe Vamos se esconder nesse quartinho aqui Peraí Eu jurava que eu vi um negócio roxo aqui na janela Ah para de me assustar Ativando gás Ai que isso Aqui tá cheio de gás Não 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 A gente tá ficando maluco Tá vendo muito vídeo de catnap Ah para de me trolar e corre Sandega Corre Eu sei que é você mas corre Eu me deixo sozinho Isso Agora eu cheguei aqui no nosso acampamento E vou tirar essa roupa Prontinho Parece que o medidor aumentou um pouco mais Já já ele faz xixi na calça de medo Ai com certeza O Xinguilão que tava trolando a gente ali Sandega Se não for isso Você não pode ter sido eu Xinguilão? Você tava aqui o tempo todo? Você não tava lá não? Aham Eu tava aqui galera Por quê? Ai meu Deus Não 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 É muito suspeito que você tenha sumido logo quando aquele negócio esquisito aconteceu O que que aconteceu? Eu tô aqui A não ser que você Peraí Vocês tão com medo de alguma coisa? Vocês tão com medo do catnap? O que que é? O que? A gente? Claro que não Eu não tenho medo de nada Eu sou o jumbro mais poderoso Aham Ai que medinho Ainda mais do catnap Que não existe Eu digo e repito Não existe Ah pelo jeito Eles estão teimosos Mas eu tenho um plano Ah Sandega Tu não tem medo do catnap não né? Claro que não Abre o link Abre o link Abre o link que eu te mandei ali no whatsapp por favor O link aqui que você me mandou Aqui no whatsapp Deixa eu dar uma olhada Nossa o Xinguilão é muito chato Deixa eu dar uma olhada nesse link aqui Que ele quer que eu veja Uhum Nada demais Eu sempre caio nessa Que raiva Ai seu pato imundo Você me assustou Não 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 Falta aqui Levou susto Levou susto Mas não foi o suficiente Pra sumir o medidor dele ainda Ai Sandega Quer saber? Deixe esse bobão pra lá Esse mijão aí Vamos curtir nossas férias É vamos lá Quer saber de uma coisa? Enquanto esses bobões vão brincar Eu vou planejar algumas trollagens Aqui no Minecraft Eu tenho essa ferramenta E ela me ajuda a quebrar mini blocos Olha isso Eu consigo quebrar qualquer pixel do Minecraft E desse jeito Eu fiz aqui uma pata de um gato De um gato bem grande Estilo catnap Quando eu boto no chão Parece perfeitamente a pata dele Eu vou colocar isso por todo o acampamento Pra trollar os dois O único problema Que o Jumbra e o Sandega Iam fazer algo horrível Com a minha barraca Agora ele vai aprender A não me dar susto Jumbra Eu nem fiquei com medo Daquele vídeo de catnap Porque eu não acredito nisso Então por que você gritou Igual uma garotinha? Machista Toma, toma, toma Xinguilão Perde, perde a sua barraca Agora você vai dormir no chão Aí galera O que que você O que? O que vocês estão fazendo Com a minha barraca? Tá dois ali Seu bobão Isso Eu não acredito Eu gastei todos Os meus diamantes Pra comprar ela É isso que você merece Por ter mexido comigo Vai lá Jumbra Pode botar a placa O que? Mijão Não, mijão Mijão não sou eu não O mijão é vocês O problema é seu Agora a gente vai lá pescar E você não tá convidado Mas é claro que o Xinguilão Não vai deixar desse jeito Eu já tô transformado E se vocês têm a memória boa Com certeza lembram Dessa pata de gato que eu fiz A primeira coisa a se fazer É colocar várias Até a barraca desses dois Emanés Desse jeito Aí Uma pra barraca do Sandega E uma aqui na barraca do Jumbra Eu preciso ser rápido Antes que eles voltem Outra coisa a se fazer É substituir o bloco deles Por bloco roxo Isso 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 com certeza vai dar a entender Que o Catnap passou por aqui E agora tá perfeito Tá tudo bem roxinho Olha só isso Parece realmente Que o Catnap passou por aqui Ainda mais Que aqui no baú Desses Emanés Eles estão guardando Os peixes pescados Eu vou roubar tudo Ai prontinho Sandega Vamos guardar os peixes Que a gente pescou Porque a gente já pegou muito Ainda bem que o meu baú Já tá cheio de peixes Jumbra Porque eu pesquei bastante de manhã Essa aqui Essa barraca vermelha aqui A minha barraca não era vermelha Não Sandega Nossa mas você é esquecido mesmo Não lembra nem a cor Da própria barraca É muito boinha Ainda bem que eu conheço a minha Que a minha vê O que é que você tava falando A minha sempre foi roxa Eu acho Ai tem alguma coisa estranha Acontecendo Sandega Nossa eles são muito bullos Deixa o like e se inscreve no canal Ai meu Deus Meus peixes sumiram Sandega Que isso Você só não deve ter pescado nada Deixa eu dar uma olhada Se eu tenho os meus ainda Ai não Os meus peixes também sumiram Ô galera Por que vocês estão gritando tanto O que que é isso Ah o meu peixe sumiu E quer saber Eu tenho certeza que foi você Shinglão Seu comilão Seu gordinho É e provavelmente Foi você que pintou a nossa barraca Eu Ô galera Dei uma olhada Se tem pegada de pato Porque eu sou um pato Pelo chão Não tem nada Não tem pegada de pato Por aqui Deixa eu ouvir Ô Sandega Vem aqui Essa pegada aqui Parece o que pra você Ai não Parece uma pegada de felino Um gato bem grande E roxo Um gato grande e roxo Pelo jeito Porque se a barraca de vocês Ficou roxo Ele deve ser roxo Não sei o que tem a ver Mas Ai meu Deus Eu tô morrendo de medo Sandega Eu não sei se eu quero mais ficar aqui não Eu tô começando a achar Que ele é de verdade O que? Você está achando que o CatNap existe? É isso mesmo? Olha Olha o tanto que o medidor deles aumentou Bom Eu não me importo Isso provavelmente é verdade A gente tem que sair daqui Ai Vamos arrumar nossas coisas Daqui 15 minutos A gente se encontra e vai embora Eu não quero mais ficar nesse lugar não Tá bom Se você demorar Eu vou te deixar pra trás É isso aí Eu também vou arrumar minhas coisas Eu só vou pegar aqui Minha placa de mijão Mas é claro que não né galera Transforma Enquanto eles não estão vendo Eu vou sabotar aquela van Vamos lá Ativar comando Isso Isso As partículas roxas apareceram É o gás do CatNap Eu vou dar uma quebrada nessa van agora E vai dar a entender que ele passou por aqui Maravilha Maravilha Prontinho Agora já tá tudo arrumado pra gente ir pra van Ai Meu Deus Jumbra Jumbra Vem cá O CatNap tá aqui O que que foi Tô terminando minha mudança O que que foi Eu jurava que eu tinha visto o CatNap aqui cara Ai eu não tô gostando nada disso O que eles não sabem É que eu trouxe o gato do Jumbra Que tava pintado É só eu jogar ele aqui por perto Ô Sandega Eu não tô vendo nenhum CatNap aqui não Eu acho que você tá mentindo Ele tava aqui Ele tava aqui Eu juro Pera aí Eu acho que eu vi aqui ó Ah seu bobão Peça que seja o que era o CatNap Era só o Mingau Seu bobão Para 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 Oh galera Eu vi direito Ou o noob do Sandega Tava com medo do Mingau Tava mesmo muito engraçado Esses bobão que se assusta com gato rote Não é mesmo Fica quieto Ai quer saber Não importa Vamos embora logo Que eu já tô começando a ficar com Quer dizer Eu não tô com medo não Mas vamos embora Vamos embora Deixa eu Deixa eu Oh galera A van não tá funcionando Ô Sandega Tá saindo o caso CatNap do carro Corre 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 Ai meu Deus Esse tá sendo um pesadelo Eles são nubes Eles são muito nubes O medidor Já passou da metade Deixa o like Se inscreve no canal Se você quer Que eles façam xixi Na calça de medo Esse é o meu objetivo Ai eu não tô com medo não Me abraça Sandega Eu não tô com medo Ai que medo Então depois de algum tempo O Jumbra e Sandega Melhoraram a sua base Já que a gente tá preso aqui Eu fiz uma base super segura Pra gente Jumbra E com certeza Ela tá anti-CatNap E pra melhorar Pro nosso lado Sandega Eu decidi botar O sacrifício pra ele Porque vai que ele Deixa a gente de boa E fica só com esse sacrifício Bobão aqui Vocês vão ver O CatNap vai pegar vocês Ai fica quieto sacrifício Sandega Tô chegando Abre pra mim Pera aí Sandega Você deixou o botão pra fora Você é bobo É E eu fiz uma coisa pior Jumbra Eu não botei botão Na parte de dentro Pelo menos a gente tá seguro Ai maravilha Agora que aqueles bobões Estão lá dentro Tá na hora de trolar Muito mais aqueles manezões O CatNap Vai pegar eles Prontinho Ah, peraí, o Xinguilão parece que escapou do sacrifício Ai, não, olha só quem tá lá fora, Jumbra Ah, não, eu acho que ele comeu o Xinguilão Vai embora, gato mavado Você já comeu o sacrifício? Hora de ativar efeito de voz Aham, ainda não Eu quero vocês Ah, 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 ah Não, 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 só pega, tranca isso Bota a lava, meu Deus, faz alguma coisa Eu acho que eu vou acabar fazendo xixi da caça de medo Eu tô sem bloco, eu só peguei isso daqui Oh, Jumbra, recomponha-se A gente tá de nederite A gente não tem que ter medo desse gato bobão Oh, catnap bobão, eu não tenho medo de você Ah, então ele não tem medo de mim, né? O Sandega tá falando que não tem medo do catnap E é por isso que eu fiz uma mensagem mais do que especial pra ele Diretamente do catnap nessa carta A única coisa que eu preciso fazer agora é mandar pro correio Então, Sandega, se prepara pra uma carta especial do catnap Eu só espero que o correio esteja aberto agora Beleza, já tá começando a ficar bem esquisito Porque eu acabei de receber uma carta misteriosa na minha casa Eu não sei quem mandou essa carta, mas tá muito estranho Porque eu não costumo receber cartas, né? Deixa eu ver o que tem escrito nessa carta aqui Meu Deus, tá escrito miau, galera Tá escrito miau Não, 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 isso deve ser alguma pegadinha Não, 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 pera aí, pera aí Não, 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 calma aí Agora eu tô começando a ficar com medo Não, 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 o catnap não existe Ai, não, não, eu vou me esconder no meu conversor E ninguém vai me pegar Ah, Jumbra, esquece o que eu falei Eu morro de medo do catnap Agora eu vou deixar alguns filhotes de catnap dentro da base segura deles Que no caso, são os gatos A minha ideia é encher aquela base com um monte de felino Só que pra isso, eu preciso caçar eles pelo mapa Mas isso vai ser molezinha, porque eu tenho isso aqui Pera, não, não é só uma redstone, é isso aqui, ó Um laser Isso aí Os gatos amam lasers E como os gatos amam laser, em pouco tempo começou a encher Agora que eu enchi de gatinho Vamos entrar na base deles, gatarada Sigam o laser É só eu botar o espelho aqui, ó Volta aqui na direção, vão Ai, tá funcionando Eles amam laser, meu Deus do céu Então, eu fiz um sistema de lasers Que levou direto pra base daqueles dois emanés Tá, onde que deve ser tanto de gato, sotaque? Meu Deus do céu, que medo Meu Deus, isso deve ser coisa do catnap Ai, caramba A gente vai se afogar em gato Se porcaria Bate deles, bate deles Olha isso, todos os gatos do servidor vieram aqui pra casa deles Esse é o poder do catnap Jumbra, Sandega, vocês me irritaram Ai, não Olha ali pra cima, Jumbra Ai, que porcaria essa A gente não fez nada pra você, seu gato imundo Sai daqui Não, vocês me irritaram E muito Ai, eu já tô começando a ficar com medo, Jumbra Eu também Quem faz barato Pega ele Pega ele Agora, vamos eliminar todos esses gatos Saiam, gatos Nossa, ele eliminou todos os gatos que estavam aqui Se ele fez isso com os próprios filhos, imagina o que vai fazer com a gente Durmam minhas crianças O quê? Ai, eu tô ficando com soninho O meu gás do sono nunca decepciona Agora, eu vou entrar nos pesadelos deles Mas, é claro Eu não tenho esse poder E por isso Eu vou fazer um pesadelo fake E pra produzir o pesadelo dos dois manés Eu vim em outro mundo Onde eu consigo andar no modo criativo Como todo mundo sabe Um pesadelo precisa dar muito medo Mas como a gente sabe Aqui não dá nada Nada mesmo de medo É muito fofo E por isso Eu vou mudar de dimensão Eu vou lá pro Andy Vamos fazer o portal Meu Deus do céu Eu até peguei a pérola errada Eu preciso ser rápido Eles vão acordar Maravilha Vamos nessa Como vocês podem ver Aqui tem um bioma bem mais sinistro E é perfeito pra fazer o pesadelo deles Vamos dar o fim desse dragão E mudar totalmente todos esses blocos Apenas com um comando numa ponta E agora a gente vai até a outra ponta aqui do Andy E foi Olha isso Olha isso Que bloco bizarro E agora aqui no meio Eu vou tirar esse portal Porque eu não quero que eles voltem pra casa E aqui em suas camas Eu teleporto o Jumbra e o Sandega Com apenas um comando Maravilha Teleportei os dois Mas ainda eles estão dormindo Eles vão achar que isso é um pesadelo Eu vou ficar gigante Pra mostrar que aqui eu tenho muito poder Ai, 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 ai Ai, que soninho gostoso que tirei O Jumbra Onde é que a gente está? Ai, meu Deus Eu acho que a gente está num pesadelo O Sandega A gente está assim, ó Tem um bicho feio na minha frente O bicho feio está ali Não aqui Eles Vocês estão no meu reino Ai, caramba Ai, meu Deus O Step Cat é de verdade Não, não, não Eu não acredito nisso Socorro Chegue lá Pega ele Pega o Jumbra Pega o Jumbra Pera, o medo deles não está aumentando Ai, alguém me tira daqui Eu não acredito que eu estou sonhando com isso Eu não quero sonhar com isso, não Que sonho horrível E como é que eu estou sonhando no Minecraft? Eu achei que isso não era possível Agora eu vou ativar o maior pesadelo deles Eu vou colocar tudo que dá muito medo aqui Uou, o que? Pera aí O que está cheio de militar aqui? Eu não tenho medo de militar Olha, olha para trás Ai, meu Deus Me ajuda, Jumbra Me ajuda Aqui está cheio de cobra de osso Ai, me tira daqui Ai, eu quero sair Isso, parece que está cada vez mais aumentando o medidor de xixi deles Ah, tem que dar um medinho Mas como eu sei que é um sonho Eu estou bem de boa Meu Deus O Jumbra é difícil de assustar Eu vou focar por enquanto no Sandega Ô, Sandega Receba Receba O que é isso? Não Não, 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 não Sai para lá, bichos feios Nossa, olha só O que é isso? É um escorpião de carne Que coisa bizarra Está cheio de bicho bizarro aqui Sai para lá Eu quero acordar Me acorda, me acorda Mas pelo jeito Ainda o Jumbra nada de estar com medo Está olhando o que, bicho feio? Meu Deus O que eu posso fazer para assustar ele? Falta pouco para eles fazerem xixi Foi até que eu lembrei A única coisa que o Jumbra ama mais do que tudo é ouro Então eu posso usar isso para dar medo nele Ô, Jumbra Olha o que eu tenho aqui O que você vai fazer com isso daí? Não vai fazer besteira, não? Ah, então quer dizer que agora eu afetei ele, é? Não, eu não vou fazer nada Ia ser uma pena Se eu queimasse esse ouro Não Você é louco Por que você fez isso? O que? Peraí Estava cheio de monstro bizarro aqui E o seu medo foi porque ele queimou o seu ouro Não, não fala isso Eu vou chorar Sandega Ai, não Isso! O medidor dele chegou no máximo Ai, eu acho que eu fiquei com tanto medo que eu fiz xixi Ainda bem que a gente está de armadura, Jumbra Ninguém vai ver a nossa vergonha Nada disso Excluindo a armadura O que? Ai, ainda bem calço aí Ninguém está vendo isso, Sandega É verdade, que nojo Você fez xixi nas calças, seu nojento Ah, fica quieto, você também fez Ô, galera Não é um sonho Chiquilão? Não, 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 não Tá de brincadeira que isso foi você É isso aí, Mané Vocês caíram na minha pegadinha do catnap Meu caneco Eu amo cachorros Pra mim o cão é o melhor pet do mundo Tio 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 Oh, quem é o gatinho fofinho do pai? Quem é? Eu amo gatos, eu amo gatos Lindo, maravilhoso É isso aí Ninguém deveria gostar de cachorro Gatos são muito melhor Somos do Team Gatos Sim, os gatos são os melhores Pois é Os meus amigos amam gatos O único problema É que eu morro de medo de gato Sai, sai, sai Sai, eu odeio gato Eu odeio gato Que medo Eu amo muito mais Os meus cachorrinhos lindos Os cachorros são os melhores A gente odeia cachorro A gente prefere gato O quê? Não O meu cachorro Gatos são os melhores Xinguilão Aprende logo Não Eu tenho medo de gato Eu morro de medo Peraí Então meus amigos Ficaram me trolando com gatos A semana toda E você sabe qual é o gato Mais aterrorizante De toda a internet, Jumbra? É o Catnap Então o Jumbra e o Sandega Me mandaram um link misterioso Peraí O ababizinho O Sandega e o Jumbra Mandaram um link pra gente Vamos ver que vídeo é esse O que é isso? Tá parecendo algo Calma, Xinguilão Não é hora pra você começar A ficar com medo dessas coisas Os gatos são inofensivos E o Catnap não existe Eu vou pra minha casa Que eu ganho muito mais Ainda mais que amanhã A gente vai em um parque de diversão Abandonado Eu não sei quem teve essa ideia de jerito Ô, Jumbra Vamos mostrar pra ele Que o Catnap existe sim Essa aqui é a armadilha Mais assustadora do mundo Eu aprendi a fazer na internet Jumbra Se liga só É só eu botar um stand aqui Agora eu boto a roupa do Catnap Prontinho Parece que o Chiquilão Já tá na mira, Sandega Eu posso puxar? Pode sim Vai lá Ai, ai Que noite maravilinda Ah, o que? O que é isso? O Catnap? Ele pulou Ele pulou na minha casa Não, não pode ser real Eu tô louco Eu vou puxar de novo Olha só Não, não é eu Ai É eu sim Eu não quero mais jogar Meu Deus Eu fiquei com tanto medo Que eu tive que sair do servidor Mas é claro que isso não vai ficar assim Se eles acham que me trollaram tanto Ao ponto de eu sair do servidor Eu vou fazer eles cairem com tanto medo Até eu fazer um por um E saindo do server de tanto medo Galera Eu tô gravando esse vídeo Porque aconteceu algo maluco comigo O Catnap é real Eu tava jogando Minecraft E ele apareceu no meu mundo Foi então que eu escutei algumas risadas Vindo do meu Discord Ah, 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 ah Ele saiu vendo o servidor Ele é muito bobão Assustar o Xinglau é muito fácil Porque ele é um bobão Peraí, como assim assustar o Xinglau é muito fácil? Por que que o Jumbra e o Sandega estão falando isso? Pera Até a Fernanda aqui no Discord A garota que eu gosto Eu não acredito Vocês trovaram o Xinglau Ele é muito noob Ai, que bobão Ele é até que todo servidor Sério, foi muito engraçado Ele é muito bobo E como eles me assustaram usando o Catnap Eu vou assustar eles usando o que eles mais odeiam O Dog Day Porque como vocês sabem Eles odeiam cachorros E eu passei a madrugada toda Pesquisando e colhendo informações sobre ele Ô Sandega Vamos logo pro parque abandonado Você tá atrasando a gente Ô, bobão Eu tô aqui Ai, eu confundi a tartaruga Foi mal Ai, que raiva Mas não importa Eu só vou acabar com aqueles cachorros ali rapidinho E a gente já pode ir O quê? O Jumbra e o Sandega fizeram uma cela em formato de gato E prenderam todos os cachorros do servidor Bye, bye, cachorros Sabe como é? Nada contra vocês Mas a gente tem tudo contra vocês O quê? Eu não acredito nisso Eles até bugaram Olha só Sai daqui, cachorrada A gente odeia vocês A gente só gosta de gatinho Agora eles vão ver Meus amigos não sabem Mas eu tenho esse comandinho secreto Onde eu posso colocar que o novo player entrou no jogo Dog Day O quê? Como assim o Dog Day entrou no jogo? Ah, isso aqui só pode estar bugado Não, não, não É algum bug Esse servidor aqui nem tá aberto pra todo mundo Não, não, não Opa, galera Voltei Ah, voltou Ai, eu adoro rir da tua cara Eu não acredito que você acreditou naquilo Pera, pera aí Ô, galera Deixando aquilo que vocês fizeram comigo de lado É impressão minha Ou vocês acabaram com todos os cachorros do servidor Aham Meu Deus Vocês não sabem que desse jeito Vocês invocam o Dog Day O quê? Isso aí não existe, Xinglau Para de tentar assustar a gente É, ele tá achando que a gente vai ter medinho disso E vai sair do servidor chorando igual ele Ah, popão Ah, se eu fosse vocês eu ficava esperto Vamos logo pro parque abandonado, galera Vamos logo Vamos logo A gente teve a brilhante ideia de passar 24 horas num parque abandonado, né? Pra provar que a gente é bem corajoso Lá vou eu, galera Lá vou eu Tá indo Calma lá Foi Antes dos meus amigos irem Eu tenho um bloco musical modificado E quando eu aciono ele desse jeito Peraí Isso aí foi um oivado de cachorro Tá parecendo até o Dog Day Não, 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 não Aqui em cima eu tenho esse medidor de medo E parece que eu acabei de preencher ele um pouquinho Se eu conseguir levar isso pro final Eu faço eles quitarem do servidor Que é meu objetivo Nós decidimos passar 24 horas no parque abandonado mais aterrorizante do servidor E assim a gente vai provar que a gente é corajoso e não medroso como o bobão do Xinglau Fica quieto Eu não sou medroso nada Eu só tenho medo de gato E vocês usaram o catnap Isso aí é roubo Ah, mas te falar que esse parque tá bem legal em Xinglau Não tá dando nem um pouquinho de medo É verdade, Jumbra Agora bora dar uma explorada por aí Xinglau Aqui atrás Os Jumbra e Sandega estavam distraídos brincando no parque E enquanto isso eu fiz uma construção do Dog Day Porque eu tenho acesso ao modo criativo Olha só que bizarro que ficou Com alguns comandos eu consigo copiar essa construção E agora enquanto os Jumbra e Sandega estão olhando a estátua do palhaço Eu colo ela Ah, esse parque é bem legal mas esse palhaço é um pouco bizarro, né não, Sandega? Peraí A estátua do palhaço mudou pra um cachorro Cachorro não, galera Virou uma estátua do Dog Day Será que isso tem alguma coisa a ver com o ritual que vocês fizeram? Ou será que as lendas que contam que esse é o parque amaldiçoado do Dog Day é verdade? Para de falar besteira Isso não existe Quem me avisou que esse parque era amaldiçoado do Dog Day? Não, 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 aí não Isso! Parece que o medo deles já subiu Ô, galera Vocês não estão pensando em sair do servidor de medo, né? Ah, claro que não, Bobão Isso aí tá leve ainda Ele tá pensando que a gente é o perdedor que nem ele Mas, meu Sandega, como é que a gente desce daqui agora? Assim, ó Porcaria! Se eu quero fazer eles saírem do servidor, eu preciso ser muito mais assustador Então, muito mais trollagens do Dog Day tem que acontecer Vê o vídeo até o final e deixa o like! Como a gente vai passar 24 horas aqui, é bom a gente ir fazendo a nossa base, não é mesmo, Sandega? Isso aí, eu concordo Pode continuar construindo, meu servo Ai, para com isso! Ah, galera! Que bom que vocês estão fazendo a nossa cabana Pra gente conseguir passar essas 24 horas no parque abandonado Eu não queria falar nada não, mas eu tava começando a ficar com medo disso aqui Peraí, Shinglão Você acha que vai ficar com a gente? Sim Como você? Como assim? Você não entendeu ainda, Shinglão? Você é uma pessoa que gosta de cachorro A gente gosta de gato A gente não pode se misturar Olha o meu gatinho bonito Psss, 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 psss Oi, que coisa mais fofa Não, eu, 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 eu tenho medo de gato, eu já falei E quer saber? Podem morar nessa base porcaria, eu não tô nem aí Tá, 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 tchau, tchau, vai embora Eu nunca vi alguém ter medo de gato, só o Shinglão mesmo É muito novo Sabe quem não tem medo de gato? O Dog Day Isso, eles estão pensando que eu vou deixar eles ficarem me trolando Eles estão muito errados Eu consigo modificar ela aqui no meu Photoshop Colocando essa imagem do Catnap e do Dog Day um do lado do outro E depois por cima, uma onde o Dog Day foi embora E agora é só importar ela pro meu Minecraft Maravilha, meu quadro ficou maravilhoso E o melhor de tudo, com apenas um comandinho Parece que o Dog Day realmente foi embora E agora tudo que eu tenho que fazer é dar um jeito de dar esse quadro pros meus amigos Ô, Santa Ega, e se o Dog Day estiver vindo atrás da gente por ter acabado com todos os cachorrinhos mesmo? Fora de falar essas bobeiras, Jombro O Shinglão pode ouvir e achar que a gente tem medo do Dog Day Ai, é verdade Isso, isso, que legal, que legal O que aquele bobão tá comemorando? Não, eu não sei, deve tá comemorando que ele é feio Galera, não, não é isso não Eu tenho um quadro que me protege do Dog Day Porque como vocês perceberam, parece que o Dog Day realmente tá no nosso mundo Esse quadro protege do Dog Day? Passa o quadro, bobão O quê? Mas vocês falaram que não acredito no Dog Day Não, eu não acredito, mas vai que não sou bobo nem nada É, a gente não te deve explicação nenhuma Fica quieto aí, o quadro é nosso Maravilha, o tempo já tá passando E logo logo a barra de medo vai chegar no final, fazendo eles quitarem Prontinho, Sandega, deu certo Olha esse gatinho mais fofinho que ele é Ai, que é de neve, te amo Lindo, maravilhoso, só tá estragando esse Dog Day aqui do lado É, cachorro, nojo Vem que ele podia sumir desse quadro Ah, já que vocês insistem Cadê o Dog Day? Que porcaria é essa? Ele sumiu do quadro? Você só toca grande Relaxa, Jumbra Com certeza esse quadro tá bugado Ou a gente viu errado, só pode Agora eu vou aparecer pro Sandega É só eu mudar pro modo sobrevivência Ai, o que é aquilo? Ah, peraí, peraí, peraí Não, 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 não Calma aí Apareceu alguma coisa aqui, Jumbra Ah, para que você tá tentando me assustar Que eu sei Eu não acredito em você não, Sandega Apareceu um bicho ali na janela Então a barra de medo deles aumentou um pouco Ah não, Jumbra Tem alguma coisa acontecendo aqui no servidor Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo Eu acho que eu vou sair Se controla, Sandega Esse Dog Day nem existe Fica de boa, senão o Shink Ela vai achar que a gente tem mais medo que ele Agora, pra eles não desconfiarem de mim Eu preciso trocar minha fantasia Quer saber, Sandega Eu acho que você precisa respirar um ar Vamos lá fora Ele não apareceu Tem esse... Ele não existe Eu escutei você falando sobre Dog Day Você tá com medo, Sandega Hot dog, hot dog Fiquei fome É, hum, fominha Tô morrendo de fome Que hora que vai ser o piquenique, Shinglau? Falando nisso Vai ser agora, galera Peguem todas as comidas de vocês É hora do piquenique Ah, então deixa eu pegar meu baú aqui Olha só, ele tá cheio de carne e osso Eu adoro carne e osso Meu Deus, você tem alimentação de um cachorro O que é cachorro? Ah, não é Dog Day não existe É verdade O que eles não sabem É que mais uma pegadinha incrível Aguardava eles Hora do piquenique, galera Que maravilha Porque o meu gatinho lindo já tá com fome O que os bobões dos meus amigos não sabem É que atrás dessa árvore Eu coloquei aquele bloco musical modificado E assim que eu aperto esse bloco Começa o som desse uivado Parece que meus amigos estão começando a escutar Peraí Isso aí é som de cachorro Pega a espada, Jombra A gente tem que achar ele Isso Tá vindo ali Agora eu boto uma bigorna aqui no chão E agora eu pego essa bola de neve Coloco bolinha do Dog Day E deixa escondido atrás dessa árvore E agora eu saio correndo aqui Tá vindo daqui, Sandega Tá vindo daqui Pega, pega esse cachorro Mas não tem nada aqui, Sandega Ah, que esquecente O barulho tava vindo Peraí Olha só o que eu achei Bolinha do Dog Day Ah, eu não quero essa porcaria, não Para de brincar com isso, Jombra Isso aqui não tem como Ai, realmente tá escrito isso Isso Eles tão caindo E como vocês já devem ter visto nos vídeos Eu tenho essa mini ferramenta Que me permite quebrar mini blocos Onde, no caso Eu já deixei pronto Um monte de pegada de cachorro Eles vão achar que o Dog Day Andou passeando por aqui E eu vou colocar tudo exatamente Na direção do baú do Jombra Onde tem várias carnes E vários ossos Tudo que o cachorro gosta Eu não posso esquecer da minha fantasia E levar esse gato comigo Eu sabia que não tinha nada aqui Isso aqui é... Deve ser coincidência Ai, ignora isso Vamos logo Vamos voltar pro nosso acampamento Que eu já tô começando a ficar com... Ô, Sandega Cadê teu gato? Meu gato? Ele tava parado aqui E... Peraí A minha comida e meu osso sumiu também E... Isso aqui é impressão minha Ou é a pegada de um cachorro bem grande? Não, não, não Isso aqui tá parecendo coisa do Dog Day Ou tem alguma pessoa trollando a gente? Ô, Sandega Olha aquilo ali em cima da árvore Agora eu entro no espectador O quê? Ele sumiu O que que sumiu, Jombra? Para de ser maluco Ai, o Dog Day tava ali em cima da árvore segurando teu gato, seu bumbum Tava, tava assim Para de tentar me assustar que isso não tem graça Ai, eu não minto, pai Eu tô falando a verdade Cadê teu gato? Olha, ele sumiu Galera, eu tava passeando na floresta e encontrei esse gatinho É de vocês, é? Oh, é o meu gatinho Eu falei pra você, Jombra Você achando que era o Dog Day Meu Deus do céu Você é muito medroso Tá passando vergonha na frente do Shingla Ai, eu juro que era verdade Ele tava ali Olha só, teu gato tá até traumatizado Ele tá durinho Tu, tu, tu falou Dog Day, Jombra Você acredita no Dog Day? O que? Eu? Não, nunca Essas coisas aí é coisa de criança Eu não acredito não Eu sou muito corajoso Agora Né, né, Sondega? Não, você tava aqui choramingando por causa do Dog Day Fica quieto Isso já foi o suficiente Pro medo deles aumentar Tá quase na metade Aproveitando que a gente tá no parque de diversão A gente foi brincar em alguns brinquedos Oh, Jombra A gente precisa se distrair um pouquinho Vamos lá na montanha russa Ai, bora nessa que eu tô precisando Esquisito isso aí Oh, galera Isso aqui parece uma mordida de cachorro Ou é impressão minha? Não, é cupi isso aí, ô burro Você acha que cachorro vai dar uma mordida numa árvore? Só se for um cachorro gigante Nada a ver Só se fosse o Dog Day Mas ele não existe É, o Dog Day não existe mesmo Ai, corre, corre, corre Quando a gente chegou na montanha russa Eu tenho um plano perfeito pra trolar esses manés Oh, galera Eu tô com um pouquinho de medo Eu acho que eu não vou com vocês, não Ah, Shiglau Isso não me surpreende nem um pouco Tanto que eu só trouxe dois carrinhos Eu sabia que você ia amarelar Seu patinho rondo Isso aí é bem coisa de quem gosta de cachorro, Jombra Vamos lá Diversão Boa diversão, galera Porque o Dog Day quer brincar também Explorando a montanha russa Eu descobri essa caverna tenebrosa Onde em alguns minutos meus amigos vão passar E o que eles não sabem É que vai ter uma surpresinha esperando eles aqui Pra dar a sensação que eu tô voando Aqui eu vou colocar uma barreira invisível Como vocês sabem, no Pop Playtime Tem uma cena bem famosa do Dog Day Onde ele tá mais ou menos assim Deixa eu diminuir meu tamanho E... Perfeito Parece que eu tô pendurado nas correntes Ou será a reação dos meus amigos Quando eles passarem por aqui Vem isso, mano Ô, Sandega Eu ouvi falar que o Tiva tá chegando na melhor parte agora Vamos ver Isso é muito divertido Vamos lá, galera Tamo entrando numa caverna Time dos gatos Time dos gatos Ai, que porquê é? Nossa, ai, meu Deus Ai, Tega, o que é aquilo? Não, não, não O que é aquilo? Ai, meu Deus Ele tá pedindo a gente Corre Isso, ele tá pedindo Me ajuda, Jombra Eu vou pegar vocês Jombra e Sandega Eu vou pular daqui Corre Isso, isso Eu não acredito Eles ficaram com muito medo O Dog Day existe mesmo Meu Deus Eu vou tirar minha fantasia Eu vou tirar E olha só O medo deles Passou da metade Eu não acredito nisso Muito bom, muito bom Ai, meu Deus Ai, meu Deus Chiquilão O Dog Day tá vindo atrás da gente Dog Day Dog Day? Como assim, Dog Day? Vocês são maluco? Se esconda, se esconda Se esconde, se esconde Vem cá, Sodeca Galera, deixa eu me esconder com vocês Eu também tô com medo Não, você gosta de cachorro Então você que fica com o Dog Day Eu não tô nem aí Eu tenho minha base pra me esconder Você disse alguma coisa? Toma Agora você não tem mais Ai, meu Deus Eu odeio esses caras Então, no outro dia Estamos quase finalizando As 24 horas nesse parque E meus amigos ainda não quiseram Quitar do servidor Hoje é dia de passear No túnel do amor Mas eu vou transformar isso No túnel do terror Do Dog Day E vou aproveitar que meus amigos Ainda tão ali, ó Perto da base deles E começar a modificar esse túnel Tá segura aí fora, Sander Acho que não Não sei não, Jumbo Eu acho melhor a gente sair daqui Eu não ligo mais pra essa bosta Ai, eu vi o barulhinho Corre para dentro A primeira coisa que eu vou fazer É pegar um observador E colocar um em cada ponta Desse jeito Pra quem não sabe O observador tem um radar de movimento E atrás dele Eu coloquei um bloco de comando Onde toda vez que meus amigos Vierem com o barco E passarem por aqui Eles voltam pro início do túnel Parecendo que esse é o lugar infinito Mas ainda Isso aqui não tá nada macabro Vamos dar uma modificada E eu instalei um mod Onde eu tenho acesso A um monte de item assustador Como essas cabeças Sangue E alguns corpos bizarros Eles com certeza vão achar Que o Dog Day passou por aqui Fora que eu instalei um mod Onde adiciona cachorros de verdade Pro Minecraft Olha só isso Eles são muito fofinhos Mas como eu sei que aqueles dois Não gostam de cachorro Eu vou botar esses aqui Que são mais Que dão mais medo E assim que eu liberar eles Do túnel Eu vou dar um jumpscar no sandega Com essa imagem do Dog Day E você sabe como Simples Aqui no Minecraft A gente tem um bloco Chamado abóbora E quando alguém veste ela A sua visão fica desse jeito Mas isso não passa de uma textura Que eu modifiquei E deixei desse jeito Aparece o Dog Day Eu vou colocar isso com o comando E dar um susto nele Existe um livro Chamado Maldição do Ligamento Que se eu misturo com abóbora É literalmente impossível De tirar isso aqui da cabeça É tipo cola O sandega vai ficar com o Dog Day Colado na fuça Cadê o bobão do Shingla Que ele sumiu faz tempo Sandega E você sabe onde ele foi? Eu não sei Eu não quero saber Tomara que o Dog Day Tenha pegado ele Peraí Tá ouvindo esse latido? Não tô ouvindo Tá vindo lá de fora Vai lá ver Ah não Vou abrir a porta rapidinho E te dar uma olhada Ai meu Deus do céu Tem o cachorro ali fora Sandega Meu Deus Você verificou se é o Dog Day? Ai não sei Vamos lá comigo Vai primeiro Se ele te pegar ele pega primeiro Ô sandega Tá vendo aquilo ali? É um cachorro salsicha? Pega ele É o Dog Day Pega ele Vamos acabar com ele Toma Dog Day Toma Toma Dog Day Bobão Toma isso Vamos Acabamos com ele Eu acho que isso aí Não era o Dog Day não Vamos voltar pra casa Olha o Shinglau ali O que o Sinube tá fazendo? Ô Shinglau Tá fazendo o que aí? Ô galera Esse pedalinho É amaldiçoado Eu tô morrendo de medo Eu nunca mais volto aqui Se vocês também são medrosos como eu É melhor vocês não entrarem aqui dentro galera Calma 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 Só um ponto que eu tenho pra apresentar Por que que sempre que a gente é atacado Você não tá com a gente? Atacado? Atacado por quem? Pelo Dog Day Ué Vocês vivem dizendo que não acreditam nisso? E agora tô com medinho Esse bobão Você quase explanou a gente Fica quieto Sondega Que medo o que? Que medo o que? Eu sou corajoso Grande Sondega Eu vou entrar nesse barco aqui E vou enfrentar qualquer medo Eu não fico atrás não Eu vou junto Tchau tchau Isso aí Ô Sondega É impressão minha Ou já ficou mais escura aqui dentro? É não tá dando pra enxergar nada Me guia aí De ombra Peraí Isso aqui são É cabeça de village Ah não Sai Sai O que é isso? Tá caindo o osso Que porcaria é essa? Não 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 Isso Isso Que medo Eles nem tão vendo que eu tô invisível aqui em cima Sai pra lá Eu não gosto de o osso Ai tá cheio de corpo Socorro Ai que medo Ai que medo Alguém botou isso aqui pra assustar a gente Eu tenho certeza Isso Eles chegaram no final do túnel Isso significa Que porcaria é essa? Esse túnel é infinito É isso? Ai eu achei que tava no fim Ai meu Deus do céu Por que que a gente foi entrar aqui? Ai essas cabeças de novo Agora tá na hora do Dog Day aparecer Ai meu Deus Apareceu o Dog Day aqui do nada Rima 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 Eu tenho Ai eu acho que achei a saída Tchau Dog Day Isso aí O grande Sandega não tem medo desse tal de Dog Day Eu não sou medroso Quem é medroso é o Xinglau e o Jumbra Pera O Sandega disse que não tem medo do Dog Day Tá na hora de a minha abóbora entrar em ação É só eu usar um comandinho e... Não peraí Isso aqui é uma abóbora na minha cabeça Eu Sandega não tenho medo de Dog Day nenhum O Sandega é muito corajoso Muito forte Muito poderoso Isso eu não acredito Eu espantei ele e o Jumbra Olha só Tá quase chegando no final Logo logo eles vão ter que sair do servidor Nossa galera Eu ouvi uma gritaria O que que tá rolando? Ai fecha logo essa porta Fecha logo essa porta Entra logo Seu louco Como assim? Meu Deus do céu Ai que você não sabe de nada Xinglau O Dog Day tava dentro daquele túnel Que você falou pra gente entrar A gente foi atacado Peraí Então quer dizer que vocês vão sair do jogo de tanto medo Ai Não claro que não Faltam só 10 minutos Eu aguento Ai Mas 10 minutos é tanta coisa Quer saber de uma coisa? Eu não acredito nesse tal de Dog Day Eu não tô nem aí Ô Dog Day Você não existe Eu não tô nem aí Eu não acredito em você Se você existir Eu quero que você me pegue Para com isso Xinglau Para com isso Você vai chamar a atenção dele Olha o Xinglau fresquinho aqui ó Cheio de osso Eu acho que ele já era Sandega Nossa Jumbra O Xinglau realmente é uma pessoa corajosa Eu acho que ele é a pessoa mais corajosa Que eu já vi na minha vida É você tem razão Sandega A gente não devia ter sido tão mal com ele E agora Para trolar esses manés muito mais Eu simplesmente consigo invocar um NPC do Xinglau Dessa forma E entro no espectador E agora eu venho aqui por cima E me transformo no Dog Day Ô Xinglau Você já provou seu ponto Mas agora eu acho melhor você voltar para casa Porque vai que o Dog Day aparece E agora eu vou ativar o uivado do Dog Day O quê? Que uivado foi esse Jumbra? Ai meu Deus Até parece um vampo morrendo Galera É o uivado do Dog Day E ele tá vindo Corre Xinglau Corre O medo dele subiu Tá subindo Agora eu vou botar o comando De lentidão nível 10 Peraí Ô Jumbra Eu não tô conseguindo me mexer Nem eu O uivado dele paralisou a gente E pra piorar ficou de noite Eu tô com fome Quero comer Corre Xinglau Corre Galera Eu tô paralisado Eu não consigo Fica quieto Agora eu venho aqui E exclui esse NPC Maravilha Não Ele comeu o Xinglau Ele era um bobão Mas era o nosso amigo Maravilha Pra deixar eles com muito Mas muito mais medo Eu vou deixar eles com efeito de cegueira Ai tudo ficou mais escuro Não 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 Eu tenho medo de escuro Isso O medo dele chegou no máximo Jumbra Eu vou acabar com você Não Eu não quero isso não Eu saí Eu saí daqui Sondega Tartaruguinha Vem cá Ai eu vou sair desse jogo agora Eu não quero mais jogar isso aí não E eu não gosto mais de gato Agora eu prefiro cachorros Eu amo cachorros Eu amo demais esse cachorrinho Meu caneco Eu passei a noite toda estudando muito Porque no dia seguinte eu teria uma prova muito importante É Eu acho que eu realmente tô pronto pra fazer a minha prova Eu nunca estudei tanto na minha vida O meu nome não é Shinglau Bauer O único problema é que no dia que eu fui realizar a prova mais importante da minha vida Os meus amigos sabotaram minha prova Meu Deus Eu estudei tanto que eu acabei cochilando no meio dos meus estudos de ciência científica Hoje é o dia da minha grande prova E eu tirar um 10 e mostrar pro mundo que eu tenho QI de 1 milhão Dá pra fazer a prova É É Eu sei tudo Eu sou um gênio Eu vou tirar 10 Eu sou sabendo fazer tudo Meu Deus Terminei Em tempo recorde Hora de enviar pra professora Eu só não posso esquecer De colocar o meu nome na prova É claro Shinglau Enviar pra professora Olha só Jumbra Eu consegui hackear a prova do Shinglau Ai a gente foi muito mal nessa prova Sandega O que que você acha de mudar o nome dele pro nosso Hihihihi É uma ótima ideia Deixa eu fazer as alterações necessárias aqui Eu troco essa resposta daqui Boto a nossa aqui Boa aí Agora é só eu enviar pra professora Enviado Prontinho Galera Hoje eu tô muito feliz Porque é o dia que vai sair o resultado da minha prova Que eu estudei por simplesmente 4 anos da minha vida E hoje eu vou mostrar que eu consegui tirar nota máxima É só eu abrir a minha prova Eu tô maluco O que tá escrito É aprovado Não Não, 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 não Tem algo de estranho acontecendo aqui Essas aqui não eram minhas questões Eu não respondi essas coisas Essa tá parecendo a prova Do Jumbra e Sandega Ah não Aí tem algo de errado Eles trocaram as provas Agora eles vão ver Eles fizeram ser aprovado Eu não acredito nisso Ah, eu não acredito Eu vou vir aqui no Minecraft Perguntar pra aqueles dois Pessoalmente Se eles realmente mexeram na minha prova Algo que eu já sei que eles fizeram Mas eu quero ouvir da boca desses dois Emanés Essa era a prova mais importante da minha vida Dá licença, xinglar Eu tô tirando o lixo fora Para de me cair da Jumbra Galera Por que vocês estão vestidos desse jeito engraçado? Ué A gente é nerd A gente é o mais inteligente desse servidor Não é não, Sandega? Aham, aham Isso daqui não é um jeito engraçado Isso daqui é pra representar a nossa nerdice Como você deve saber A gente tirou a nota máxima na prova Teve até festa lá em medalha pra gente Não, então quer dizer que tem o maior QI desse servidor aqui Maior QI? Não! Vocês roubaram! Vocês entregaram a minha prova que eu estudei a noite toda! Galera Não, não, não! Como todo mundo sabe Eu não vou deixar isso desse jeito Se eles estão achando que vão levar o meu crédito por ter feito a minha prova Eles estão enganados Porque agora o meu novo objetivo É fazer eles perderem toda a inteligência De tanto medo que eu vou dar neles E é claro Fazer eles reprovarem também E pra isso Eu vou chamar uma amiguinha A Miss Delight Olha só Eu consegui colocar ela Aqui dentro do Minecraft E eu vou fingir ser uma professora muito malvada E assustar eles tanto Até eles reprovarem no colégio Mas é claro que eu não posso aparecer todo assustador desse jeito Senão o Jumbra e o Sandega Jamais iam querer estudar na minha escola Primeiro eu vou aparecer desse jeito E agora eu preciso dar um jeito de convidar eles pra estudar na minha escola Oi galera Quem? Quem que é você? Ah, eu sou a nova professora aqui do Minecraft E eu sei que vocês são os alunos mais inteligentes do mundo E por isso quero convidar vocês pra fazer a minha prova na minha escola Eu sabia que eu era muito inteligente Eu sou super qualificado pra essa escola Eu tenho essa Eu tenho esse capacete aqui pra proteger o meu cérebro Que é muito valioso Oh mãe Eu acabei de ser aprovado numa escola muito importante Ah, é claro que a gente aceita ir pra tua escola A gente é super inteligente Você viu pela prova Mas é o seguinte, professorazinha A gente vai precisar levar um amiguinho nosso Só que ele é um pouquinho desprovido de inteligência Sabe como é, né? Mas a gente é muito humilde A gente é muito legal com nossos amigos Então a gente vai levar ele Ai, olha só Eles querem me levar Só pra ficar copiando as coisas da minha prova Ai, tanto faz Eu vejo vocês lá na escola Busque seu amigo e vamos lá Tchau, tchau Tchau, professora Sorrisonha Ela parece que é muito legal, né? Eu acho que eles caíram como patinhos Agora, rapidamente, eu venho aqui pro canto E entro no modo criativo E saio correndo por volta da casa Vai, Xinglau Vai, 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 vai E volto pra minha skin normal Cala, cala Cala aí, Xinglau Seu pato noob Então, a gente quer fazer um convitezinho pra você Não é não, Jombra? Hum, hum Que tal você ir pra uma escola junto com a gente? Uma escola muito especial Só pra pessoas inteligentes É que daí você vai poder colar a prova da gente E vai ficar inteligente igual a gente, aham Ah, entendi Tá bom Vamos nessa logo Ih, fácil Acho que ele é bobo mesmo Eu tenho que fazer isso rápido Senão eles podem desconfiar Ó, galera Os cainhos estão aqui E vamos nessa Pra melhor escola do mundo Vai Vamos nessa Tchau, Fernanda Eu acho que a Fernanda não tá bem, não Ela faz uns 10 minutos que ela tá parada ali, ó Xinglau É, ela tá realmente se sentindo solitária Pra não ter sido convidada Muito bem, alunos E agora? Que os sustos comecem Eu preciso encher toda essa barra de desinteligência Pra fazer o que deles caírem Serem reprovados na minha escola Essa é a escola que eu montei todinha Destinada a trolar meus amigos com a Miss Delight Olhando desse jeito Parece até uma escola normal e agradável Mas quanto mais tempo você estuda aqui Mais coisas estranhas acontecem E é claro que como qualquer escola Eu preciso de uma sala de aula E eu montei essa aqui Colocando até mesmo alguns alunos como NPCs Pois é, todos eles são modelos Mas isso vai ficar mais real Pra eles acreditarem em mim E pra tudo ainda ficar bem mais realista Eu vou colocar um personagem aqui no canto Como se fosse o Xinglau Xinglau Ih, maravilha Xinglau, eu sou sua nova professora E vamos trollar o Jombra em Sandega Ah, bonito esse colégio Sandega Você tá vendo? Olha só a nossa sala Bem legal, deve ser só pra pessoas muito inteligentes mesmo Vamos ver os alunos Bom dia, pessoal Todo mundo aqui é desprovido de inteligência Isso, só a gente é inteligente Seus perdedores Ih, olha lá, o Xinglau tá ali Ih, Xinglau Ô, Xinglau, nem vi você passando da gente Como é que você chegou tão rápido? Ai, porcaria Eles tão falando comigo Deixa eu disfarçar Ah, galera Fala Eu vou ficar aqui no canto Eu cheguei mais cedo Sabe como é, né? Ah, você tá meio esquisitinho, hein? Você tá meio esquisitinho Mas não tem problema, não Porque a gente é os mais bravos Ai, que susto Essa professora grudada na minha orelha aqui Toma um maior susto Alunos, por favor Sem algazarra na minha aula Eu sou uma professora um pouco diferente do normal Eu não gosto de bagunça Entenderam? Ah, pode deixar Eu nunca fiz bagunça na minha vida Ué, você falou diferente do normal Mas que professora gosta de bagunça? Ele tem um ponto, professora Sem enrolação Vamos às tarefas Amanhã vocês vão ter uma prova importante Então, vamos ver como tá funcionando a cabecinha de vocês Vamos nessa E o melhor é que aqui eles não vão conseguir colar de ninguém Eu vou provar pra todo mundo como eles são desinteligentes Eu vou fazer a pergunta de matemática mais simples desse mundo Quanto é um mais um? Alunos respondam a pergunta ao morro Reprove, perca um ponto Eu quis dizer Ô, Sandega Ela falou morro Eu escutei isso também Tá meio esquisito essa escola aqui, hein? Agora eu venho aqui com meu chat fake E começo a fingir que são os alunos respondendo Ô, Sandega Tá vendo que uma tal de Maria falou que é cinco? Agora eu vou falar como o Xinglau Ai, mas o Xinglau falou que é dois E ele é muito inteligente Eu vou na dele Ah, eu também vou mandar Eles estão mandando a mesma resposta que eu mandei Eu sabia, eles copiam de mim Alunos, agora todo mundo respondeu E tá na hora de falar quem acertou e quem errou Ih, sua macabra, para de me olhar assim Todos os alunos que acertaram Eu vou colocar um concreto verde ao lado Você acertou Você acertou E parabéns, Xinglau Você também Ai, boa Se ele acertou, a gente acertou também, Xing O verde é a minha cor favorita Mas agora, quem errou Vai ficar com um concratinho vermelho Seus bobões e desinteligentes Seus perdedores Isso significa que vocês não são dignos de ficar No meu colégio Agora, rapidamente, eu vou colocar efeito de cegueira nos dois manés Ah, o quê? Apagou a luz? O que é isso? Não tô vendo nada, meu Deus do céu Tá tão escuro Eu também tô com medo Você aqui, Sandega, minha praça Eu tô ficando com medo Agora que eles não estão vendo nada Os alunos reprovados Irão desaparecer Misteriosamente Eles vão achar que os reprovados Sumiram do nada Logo, logo, eles vão perceber Que enrascada que eles cometeram E vir nesse colégio da Miss Delight Vai Xinglau, deleta Ok Tem mais um vermelho, esse aqui Vamos lá Você também E... Foi todos E olha que é uma escola prestigiada Esqueci de apagar a conta de luz, Sandega E agora, eu vou tirar o efeito de todo mundo de cegueira Ah, a luz voltou A luz voltou A luz voltou A luz voltou A gente tá vivo A luz voltou Ai, ainda bem P... P... Pera aí Cadê os outros alunos? Como eu falei Eles foram reprovados Estão na detenção Ah, que susto Achei que eles tinham desaparecido Mas então eles só foram pra detenção, né? Agora, eu vou pegar aqui Pra dar um pouquinho mais de medo Eu vou jogar um pouco de sangue Em cada carteira que foi reprovada Mas, mas, ô Pera aí, ô Sandega, vem cá Tem sangue do lado da mesa De cada um que reprovou Ai, meu Deus Não, não, não Isso não é sangue, não Isso aí é ketchup Não sei o que falar Ai, meu Deus Ô, tem mais sangue aqui Vou pegar o último sangue aqui Ai, meu Deus Que pra caramba Que que é isso? É melhor vocês não ficarem na detenção Ai, meu Deus do céu Isso foi muito bom E assim Eu consegui encher a primeira barra De desinteligência deles Ai, meu Deus Que porcaria Nossa, vocês viram isso? Ela virou um monstro na nossa frente Eu xingue lá Você viu isso, né? Pelo amor de Deus Eles não sabem que eu xinguei um boneco É, é aí Eu não vi nada Vocês estão malucos Ai, será que a gente tá ficando maluco? Sandega Eu acho que eu tô com tanto medo Que eu não sei nem responder Isso daqui direito Que tá no quadro Tô com muito medo Isso, isso A teoria que o medo Deixa as pessoas mais lentas Da cabeça Parece ser real Agora é hora do intervalo Eu tenho aqui um bloco de música modificado E quando eu pego uma alavanca e ativo ele O som do intervalo toca Ai, finalmente tá na hora de sair pro intervalo Sandega Vamos logo Eu não quero ficar nessa sala não Tem alguma coisa bizarra por aqui Esse medo todo me deixou com vontade de ir no banheiro Agora eu volto a ser o xinglau de sempre Meu Deus, eles não podem desconfiar que eu sou professora Ô, galera Por que vocês tão com tanto medo? O que? Você realmente não viu aquela professora virar aquele monstro na nossa frente? É, e aquelas poças de sangue do nada Os alunos sumiram e foram pra detenção Ô, gente Eu acho que vocês tão nervosos Porque amanhã vai ser a grande prova E ninguém pode ser reprovado E tá mexendo com a cabeça de vocês Ai, eu acho que ele... Ele tá certo, Sandega Eu acho que a gente tá muito nervoso pra prova amanhã Não sei não Mas é verdade Falando nisso, eu tô com muita vontade de ir no banheiro Tchau, tchau, galera Já volto Ih, eu acho que ele vai fazer sim, sim Ainda bem que eu saí de perto do xinglau Ficar perto dele parece que me faz menos inteligente Deu hora do intervalo E o Sandega falou que vai no banheiro É hora perfeita pra trollar o manézão Enquanto o Jumbra não tá perto Ah, e enquanto o Sandega vai no banheiro Eu vou lá pra cantina Porque eu tô morrendo de fome Eu vou fazer a trollagem do espelho sem reflexo Onde a Miss Delight vai aparecer do nada atrás do Sandega Desse outro lado do banheiro Atrás dessa parede Eu construí um banheiro exatamente igual desse lado Porque assim que eu colocar um vidro aqui Desse jeito Vai parecer que é um espelho E pra trollar o Sandega Eu vou ficar aqui do lado de dentro Usando a sua skin Dessa forma Ai, eu tô muito apertado Ai, finalmente achei o banheiro Ai, 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 ai Boa, parece que ele entrou Tá na hora de eu entrar Isso, isso Boa, eu tô imitando o Sandega perfeitamente Pera aí Esse reflexo tá muito esquisito Parece até que tá com delay Deixa eu dar uma testada Pula Ai, pula Meu Deus Rebolado Ai, rebolado Ai, meia volta Ai, meia volta Meia volta, pronto Nossa, ele tem que acreditar que isso é um reflexo, mano Por último Vira de costas Te enganei Reflexo bobão Pera aí Meu reflexo tá esquisito É? O reflexo tá estranho mesmo Porque é a Miss Delight que vai te pegar Ai Eu não acredito Realmente é a Miss Delight Não Por que que ela tá aqui? Ah, isso tá muito engraçado, mano Com certeza Ele vai falar pro Jumbra Hora de desaparecer E a desinteligência do Sandega Parece que vai aumentar Isso Ele tá perdendo o QI por causa do susto Tá na hora de assombrar o Jumbra Ele veio aqui comer um pouquinho de lanche Olha só o bonitão ali Eu vou até entrar no espectador pra ele não me ver O que? Essa fila gigante aqui da cantina? Ai, meu Deus Vai demorar pra sempre Ô, galera Amanhã eu vou ter uma prova bem importante Então se puderem sair da fila aí pra eu comer mais rápido Eu agradeço Beleza O Jumbra tá começando a eu ficar irritado E alunos fakes Seguinte Não tem mais lanche aqui Eu vou fingir que acabou tudo Pra ele ficar com muita raiva E vir brigar com a merendeira O que ele não sabe É que vai estar esperando a Miss Delight Ai, quer saber? Eu já tô esperando tempo demais É, eu vou furar a fila O que? Tá achando ruim? Vai reclamar lá com a diretora Não tô nem aí pra você Eu tô com fome É, você Ah, você tá fofinho Mas eu tô nem aí pra você também Eu vou comer Sai, sai da frente Sai da frente Jumbra, Jumbra, Jumbra Ai, que coisa irritante é essa? Ai, você, Sandega O que que foi? Minha voz é um bobão Eu vi uma coisa terrível no banheiro, cara É teu reflexo? Ai, meu Deus Você tá todo de piadinhas hoje Eu tô falando sério, cara Tinha um monstro no banheiro Monstro? Que história é essa? Você tá maluco? O que que você tá falando, cara? Ah, quer saber? Eu não tô nem aí pra você E pra você ter um monstro do banheiro E eu tô com fome Eu vou comer meu lanche Oh, merendeira O que que tem pra comer? Ah, professora Você é merendeira também? Ah, oi, meu querido aluno Eu sou merendeira Diretora Eu sou tudo Eu comprei a escola Nossa, mas você gosta de trabalhar, hein, minha filha Não Eu gosto mesmo É de reprovar alunos Mas não conta pra ninguém Ah, tá bom Eu acho Mas me tá no T-Gogo Eu tô com fome Os lanches acabaram Mas eu posso ir atrás de mais comida Ai, por favor Vai atrás Porque eu tô com fome Ok Agora, meu querido Jumbra A Miss Delight vai caçar Eu venho aqui E me transformo nela Tá na hora de caçar Ai, que porcaria Essa professora virou a Miss Delight Socorro Sondega Sondega Socorro Agora Vocês vão vir a lancheio Vem cá Vem cá Ai, meu Deus Por que você tá tão tranquilo? Você não tá vendo ela matando todo mundo na nossa frente? Ué Você não queria comida, Jumbra? Olha Eu fiz biscoito de aluno repravado Ai, seu monstro Seu monstro Corre, cara Corre Por que você tá parado? Até a última estela Ai, eu acho que a gente tem que procurar o xinguilão E bora daqui É, deixa o xinguilão pra trás Vamos vazar aqui Vambora Oi, galera Você veio lá de cima E xinguilão, onde que você veio? É, eu tava brincando de parkour Vocês falaram que iam sair do colégio? É, isso mesmo Aqui sabe a professora boazinha que a gente tem? Ela não é boazinha, não Ela é Miss Delight É, de Delight ela não tem nada Ô, galera Eu acho que vocês tão ficando maluco Como eu falei Tão muito nervosos por causa da prova de amanhã Vocês não eram os inteligentes É, os que tem mais que ir da escola Por que tão querendo fudir de uma provinha? É, Sandega Ele não pode descobrir que a gente não é tão inteligente quando a gente fala E pior ainda Ele não pode descobrir que a gente não é corajoso O que eles não sabem é que eu já sei disso tudo Ô, galera Eu acho que você tá certo, xinguilão Eu acho que a gente só tá nervoso Né, Sandega? É, é Isso É isso aí Que bom que vocês sabem O sinal já tocou E a professora tá esperando a gente Pra voltar pras aulas Vamos logo Porque falam que ela é uma professora muito estressada Ai, a professora não, Jumbra Ai, vamos logo Vamos logo Mas beleza Vamos tirar um 10 naquela prova de amanhã, Jumbra E a gente vai provar pra todo mundo Que a gente é muito esperto Sim, a gente só precisa conseguir colar do xinguilão, né? Oi, alunos Como foi o intervalo de vocês? Se alimentaram? Foram no banheiro? Ai, é Foi, foi, foi legal Ô, Sandega Eu acho que não foi alucinação nada Ela é bacabra Olha essa cara dela Olha esse sorrisinho falso Eu tenho certeza Alunos Vamos para mais algumas perguntas E ver quem acerta E quem erra Ai, meu Deus, Sandega Se a gente errar A gente vai pra tal da detenção Relaxa, Jumbra A gente não vai errar Somos muito inteligentes No caso, temos o xinguilão Ai, é verdade Vamos lá Para a primeira pergunta Essa é muito simples Ok Agora eu vou pensar em algo bem bobo Mas como eu sei que eles são desinteligentes Não vão saber A cor amarela Mais a cor vermelha Da que cor? Meu Deus Amarela e vermelho Eu não sei Essa Sandega Da McDonald's É isso? Meu Deus do céu Essa é muito difícil O que a gente faz? O que? É óbvio que é laranja Eu acho que é Laranja Ai, se você acha que é laranja Eu também acho Eu confio em você Ai, se ele falou que é laranja A gente acertou, Sandega E você acha que é que cor, meu filho? Eu acho que é roxo Eu acho que é cinza Vamos ver as respostas Comenta aí embaixo O que você acha também Meus parabéns Sandega Xinglau Jumbra Todos vocês acertaram O resto Vai pra detenção Ih, ferrou pra eles Eu acho Se ferraram A gente acertou de novo Somos os alunos mais inteligentes Hora de acabar com a luz Do Sandega Peraí Não, não, não Ficou escuro de novo Larguem a conta de luz E do Jumbra Ai, meu Deus Me abraça, Sandega Eu tenho medo do escuro Sai pra lá Você tá fedendo Agora, rapidamente Eu venho aqui Pego a minha ferramenta de NPC E começo a excluir Todo mundo que reprovou Tchau, meu mano Tchau pra você também Carinha do boné laranja Caramba, ele parecia simpático Deixa o like por ele, galera E como sempre Agora eu vou colocar Alguns túmulos Pra cada vez ficar mais macabro Aí Eu vou colocar aqui também E um aqui também Isso, finalmente A luz voltou Ué, cadê você, Jumbra? Ai, voltou Ai, que maravilha Voltou Eu tava ali Meu Deus do céu Mas tu é um covarde mesmo, né? É muito medroso Ai, meu Deus Isso aqui é um túmulo Que porcaria Isso Não Não, 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 não Não é túmulo, não, galera Isso aqui é uma reforma Que eu tô fazendo E eu esqueci de tirar O Xinguila, você tá vendo isso, né? A gente não é maluco Ô, professora Pra onde é que foram os alunos? Eu já falei Eles foram pra Detenção Não, 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 não Pera aí Por que quando você fala detenção Você fala com essa voz macabra aí? O quê? É porque Detenção É meu lugar favorito Ai, eu tô ficando com muito medo Sondega e Xinguilão Olha só, eu fiz um desenho Agora é a Power Gang Ah, Sondega Para de brincar Foi uma boa piada Mas para de brincar E tentar lidar com algo sério aqui É verdade Galera Eu vou pra sala dos professores Lá que eu volto Isso, isso Agora eu entro no espectador E volto ao seu Xinguilão de novo Ô, Xinguilão Você vai ajudar a gente A investigar essa professora Maluquinha na cabeça? É, investigar a professora Gente, não tem nada demais com ela A galera não tá aceitando a pergunta E tá indo pra diretoria É normal Você é maluco? Tinha sangue Tinha lápide Tinha tudo Aquela mulher é maluca Você viu como ela fala Detenção Meu Deus do céu E ela não fala detenção Gente, seguinte Se eu provar pra vocês De uma vez por todas Que ela é uma professora normal A detenção é um local normal Vocês me deixem em paz Pra mim me estudar e fazer a prova Tenho que me concentrar Sim Ai, tá bom Vamos tentar encontrar Essa tal de detenção E ver o que tem lá Eu aposto que é um lugar normal Ai, segura minha mão Vai pra lá Que a trollagem comece Você falou alguma coisa Foi impressão minha É, impressão Impressão sua Meu filho Foi impressão sua Agora que eles estão procurando A tal da detenção Primeiramente eu preciso fazer uma, né Meu Deus Eu não deixei quase nada preparado Pra essa trollagem Eu fiz a escola e esqueci da detenção Então galera Primeiro a gente precisa distrair eles Eu vou fazer um rastro falso Aqui no chão De sangue Que não vai levar eles Pra lugar nenhum É só pra eles perderem tempo Enquanto eu faço a tal da detenção Prontinho Aqui vai fazer eles darem Volta em círculo Agora eu tenho que achar a sala perfeita Mas peraí Eles vão saber que eu saí de perto Então agora eu vou colocar Um NPC vivo Do Xinglau Vamos lá, vamos lá Eu vou botar skin E meu filho Antes de eu colocar sua skin Você precisa ser programado Pra seguir o Jumbra e Sandega Maravilha Meu NPC já tá seguindo eles Saí de perto um pouquinho Xinglau Você tá mais esquisito Tá grudado em mim Sai pra lá É, ele tá sem falar nada Já tem cinco minutos Olha que esquisito Ah, mas quer saber Vou mostrar logo essa detenção Que eu tô curioso Ai meu Deus, Sandega Ai, aqui na merenda sempre Derramo ketchup no chão Meu Deus do céu Eu vou ter que limpar isso aqui Quer saber? Vamos seguir esse rastro Porque ele provavelmente Vai levar a gente pra detenção Jumbra Maravilha Parece que eles caíram na minha armadilha Isso vai interter eles por um tempo Ok? Eu vou pegar essa sala E começar a personalizar ela Transição mágica da edição Ai, maravilha Consegui construir o mais rápido Que eu conseguiria Agora que eu coloquei vários fogos E coisas esquisitas aqui Olha só O fogo é azul Eu vou botar alguns NPCs Pra representar os alunos Que vieram pra cá Deixa eu tirar essa mesa aqui Meu Deus, nem sei porque eu coloquei E aqui no meu inventário Eu tenho esse mod Que simplesmente tem um monte de coisa assustadora Como o sangue falso E meu Deus do céu Essas coisas cabulosas aqui Que eu nem vou falar É só eu começar a espalhar Olha só isso, mano Isso, isso Essa é a detenção da Beast Delight Como será a reação deles? Meu Deus do céu, mano Imagina você encontra uma porta no seu colégio Que te leva pra esse monte de coisa bizarra E além de tudo Eu vou pegar uma placa E escrever Alunos reprovados Maravilha Pronto, tirei o NPC E bora lá Ai, Jumbo Eu falei pra você Que o rastro tava dando em círculo Você é muito bobão Ô, galera Chega de brigar E vamos focar no assunto Peraí Olha que sala bizarra Essa aí Olha essa placa aqui, ó Detenção Ai, eu acho que é real Essa sala mesmo, Sandega Eu não quero entrar aí, não, galera Eu tô indo embora Tchau, tchau, tchau Meu Deus do céu Ô, Sandega Não vai embora não Eu vim aqui pra provar pra vocês Que não tem nada demais nessa escola Então eu vou entrar nessa detenção Nossa, eu tava olhando aqui a teu rosto com a luneta Você é feio, hein, Xinguilão Fica quieto Ai Eu esqueci de tirar a força da Mr. Light Meu Deus Como é que você tá tão forte, Xinguilão Ih, devolve minha luneta, seu ladrão O quê? Não Não tô forte, não Olha só, tô fraquinho Ô, galera Vou entrar aqui e provar que não tem nada Ai, salvo Tá vivo, Xinguilão Como é que tá aí dentro? Ai, maravilha Ele não desconfiou de nada Ô, galera É uma sala normal Não tem nada Ô, o quê? Isso foi um grito? O que que foi isso? Nossa, o legal Ele sempre foi seu ali Mas é que o tempo que vem Vai lá Abre a porta aí Jamais Eu nem sei qual que é o nome dele Não, não Ele é teu melhor amigo Ele é Xinguilão de verdade Agora, antes deles entrarem Eu vou pegar aqui um frango assado E jogar no chão Pra eles pensarem que sou eu No meio desse monte de aluno Vamos lá Abre No três Um, dois, três Aí, três Ai, ai Ai, meu Deus Que que é isso? Tá cheio de corpo Deixa eu ver com isso aqui Alunos reprovanos Ai, meu Deus Cadê o Xinguilão? Cadê o Xinguilão? Cadê ele? Ele tava aqui Isso aí é um frango assado Eu tô com uma fome Mas isso é meio bizarro Nossa, tá com cheirinho de fresco Pega ali pra ver Galera Eu falei que não Ela tá aqui Que 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 Meu Deus Olha atrás da gente Socorro, socorro Pega esse frango assado Pega esse frango assado Pega esse frango assado Que eu acho Quem entrou na detenção Não sai na detenção Isso, isso Eu vou perseguir eles Agora que eles estão no corredor Eu vou começar a correr atrás deles Igual a Miss Delight E quando eles olharem pra mim Eu vou parar Susto fez aumentar um pouco mais A desinteligência deles Vamos começar a perseguição Ai, ela tá vindo atrás de mim Jumbra Meu Deus do céu Sai pra lá, bicha feia Ai, eu tô vendo Eu tô vendo Corre Então ela fica parada Não, não, não Não, não Não, não Não olha pra ela Não, não Não, não Ai, ela continua andando Ai, 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 ai Eu não me aguento Eu vou criar uma distração Pera aí Tá, ô Sandega Eu tenho um plano Já que quando alguém Tá olhando pra ela Ela não se mexe Vamos intercalar Eu olho um pouquinho E você olha um pouquinho O que que você acha? Isso parece perigoso Mas é a nossa única opção Vamos lá Tá, vai Primeiro você olha Ih, eu tô passando daqui Ai, não Tá vindo Era pra você olhar Eu vou pegar vocês Vem, Sandega Corre, corre, corre Tá, agora ela tá parada Ah, bobona Você não pega a gente Mas eu posso dar baixo O Sandega parou de olhar Ai, meu Deus Ele comeu ele na minha frente Se você parar de olhar pra mim Eu vou acabar com você Não, não vou parar não Eu não pisco, ó Não tô nem pescando Eu sei que a fraqueza do Jumbra É ouro Então eu venho aqui no meu inventário E vou fazer uma distração É só eu jogar uma barra lá pra trás O que? Ai, ai Você tá atacando ouro atrás de mim Ai, ai Eu tenho que dar uma olhadinha Só uma olhadinha rápida Não vai fazer mal pra ninguém, né Vou olhar rapidinho Ih, ai Ai, ela me pegou Ele foi apetitoso Agora eu volto a ser a Miss Delight de sempre Meu Deus, calma aí Você quer o Xinglau? Peguei a skin dela Agora, antes que eles renasçam Eu virei a Miss Delight normal E vou fazer uma detenção real Pra eles acharem que foi tudo um sonho Enquanto eles estavam na detenção Vamos lá, vamos lá Eu vou fechar aqui a porta Maravilha E aqui dentro eu vou botar um monte de mesa Onde os alunos malcriados ficam E por último, eu boto aqui o Xinglau também Prontinho Agora é só teleportar o Jumbra e Sandega pra cá Ai, meu Deus Ai, peraí Eu tava sonhando Onde é que a gente tá? Olha, alunos Vocês estão na detenção Detenção? Ué, como assim? Ô, oi, oi, oi Xinglau O que que aconteceu? A Miss Delight acabou com a gente Quê? Ô, galera Vocês fizeram tanto barulho e ficaram gritando Que a gente veio pra detenção E vocês dormiram por causa do tédio A gente tá aqui faz uma hora Acho que vocês sonharam Não, 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 não Eu tenho certeza que eu não sonhei não Ela tá fazendo alguma coisa pra confundir a gente, Sandega Alunos, sem bagunça Essa aqui é detenção normal Da escola normal Você precisava botar normal na tua frase? Ficou muito suspeito Não, não ficou não Fica quieto Senão eu pego você de novo Ai, meu Deus Vocês estão vendo isso? Essa mulher é maluquinha Jumbra, Sandega O gosto de vocês é muito bom Não é possível, não é possível que ninguém esteja vendo isso Você tá vendo, você tá vendo, você tá vendo, não tá? Fica quinhento Senão a Delight pega você A Miss Delight vai atrás de todo mundo Ela é a melhor professora do mundo, gente Miss Delight Miss Delight Miss Delight Miss Delight Ai, meu Deus Por que esse povo forma essa mulher? Ela é maluquinha Essa galera é maluca também Eita Parece que todo esse medo Tá aumentando um monte a desinteligência desses dois Eu acho que tá na hora da grande prova Ai, meu Deus Eu sinto tanto medo que eu tô aprendendo Eu sinto que eu não consigo pensar em nada, Sandega Não Agora é a hora da grande prova E quem não conseguir E foi aprovado Terá que me dar suas almas Ai, ai, ai Ai, meu Deus Agora vocês tão vendo isso É impossível Vocês tão vendo isso Não, não, não Não, não Olha, a porta tá trancada Socorro Galera Vocês não entenderam Temos que fazer a prova com ela Senão ela vai acabar com a gente Essa escolha é maldiçoada Era isso que a gente tava tentando te falar, Xinglau Mas você falou que a gente era maluco Ai, mas pelo menos as perguntas que ela faz São bem fáceis Você lembra das perguntas que ela fez lá no quadro Eu não comi nada Porque essa maluca Eu não queria mudar comida Todo mundo Pegue a prova Uma pro Xinglau Uma pra você Pra você E pra você aí no fundo E agora? O quê? A minha prova tá dizendo Quanto é dois mais dois? É quatro A minha tá perguntando qual é a minha idade Meu Deus A minha perguntou o nome do meu pai Ah, viu? É facinho Aqui, João Brissandega Vocês foram todos aprovados, tá? Ai, que maravilha Parece que as questões são moleza mesmo, Sandega Vamos finalizar isso aqui E vazar dessa escola, meu filho Ai, eu vou ler a minha A minha, eu acho que é bem fácil Quantos fios de cabelo sua mãe tem? Que tipo de pergunta é essa? Como é que eu vou saber? Tá, deixa eu pensar aqui, ó Pensando de cabeça Eu acho que ela tem uns quatro fios de cabelo Você reprovou, Jumbra Sua resposta tá errada Ai, meu Deus É, rapaz O quê? O que você fez com o Jumbra, seu monstro? Ai, eu preciso acertar a minha pergunta com toda certeza Vamos ver qual que é Quantos gatos existem no mundo? Ah, isso é muito fácil Só tem um gato E esse gato sou eu, Sandega Só um Miau, miau Prontinho, professora Tá respondido Ai, ficou tudo escuro Sandega A sua resposta também está errada Mas antes de eu reprovar você Me diga uma coisa Você e o Jumbra colaram na prova passada? Eu vou ter que falar a verdade pra ela, Jumbra Ai, não fala não Não fala não Tá bom, eu admito A gente colou e roubou a prova do Xinglau A gente não merece estar nessa escola É o Xinglau que merece Tira a gente daqui, por favor Pra mim não acabar com você Faz um vídeo falando o quanto o Xinglau é inteligente E você e o Jumbra são dois noobes Tá bom, eu admito Pelo amor de Deus Deixa a gente ir Eu juro que o Xinglau é o cara mais inteligente do mundo inteiro Enquanto eu e o Jumbra somos só pessoas normais desprovidas de inteligência A gente não sabe nada Eu não sei fazer dois mais dois Prontinho, eu fiz o que você quis Agora você não vai acabar comigo, né? É claro Que eu vou Ai, que raiva, não Por que que eu fui acreditar? Eu me humilhei à toa É isso aí Eu acabei com eles Eles são muito bons Agora eu vou voltar ao normal Opa, deixa eu tirar essa fantasia também Muito obrigado por assistir até aqui, galera Essa trollagem foi incrível Pera aí, Xinglau Era você esse tempo todo Jumbra e Sandega? Nossa, a desinteligência deles tá no máximo É, eu acho que nem tanto Porque eles me pegaram no flagra também Ah, isso não vai ficar assim Muito obrigado por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos E se inscreve no canal Sai, tchau Eureka, Eureka A cada like é um tapa no Sandega Eureka, Eureka E pro Xinglau Uma panqueca